Fonte de energia, esse é o tema que alguns alunos aqui do Centro Educacional de Jovens e Adultos apresentaram para os demais alunos. O senhor João Luz, de 54 anos, perdeu os pais aos 12 anos, não teve a oportunidade de estudar. João tem três filhos, depois deles criados, resolveu estudar. Iniciou na segunda série, no próximo dia 14 de fevereiro, vai concluir o ensino médio. Ele afirma que saiu do escuro e veio para o claro, porque não sabia ler e nem escrever. Para quem começou, de onde eu vim, eu não tinha estudo nenhum e não tive a oportunidade de estudar. Aí vim aqui, comecei a estudar, para mim isso foi muito importante. Quando a gente vê esses trabalhos, o carinho de cada aluno fazendo isso aqui, isso é muito importante e gratificante, principalmente pela nossa professora, o incentivo que ela dá a nós. A professora Renata explica e fala dos objetivos. Dentro da física, a gente estava estudando eletricidade. Então, eu pude perceber que aqui na escola, muitos alunos ainda não conhecem as fontes de energia. A maioria das pessoas acha que a única fonte de energia que a gente tem é hidrelétrica, porque ela é a mais usada. Mas não, a gente tem vários recursos naturais mesmo de energia, que também são energias que a gente chama de energias renováveis, porque ela está em renovação. Agora, professora, vamos falar um pouco daquela, por exemplo, da primeira lá que o Túlio está mostrando, aquela ali é qual? Aquela lá é uma plataforma de petróleo, onde extrai a gasolina, o diesel, que também gera energia. Certo. A segunda ali? A segunda é a de gás natural. E é através de gases que são tirados do solo. A terceira? A terceira é a energia eólica, que ela é através do vento. O vento faz com que gira as turbinas, gerando energia. E aqui a outra? Essa aqui é a da hidrelétrica, né? Então a gente fez uma... as alunas fizeram a mini usina e aqui fizeram a cidade, aqui a escola. A outra aqui? Essa é a nuclear, ela é um recurso muito caro, quase não é usada. Outra? Essa é a solar, muito conhecida, né? Também ela, às vezes, é pouco utilizada, ela é conciliada com outro tipo de energia, porque durante o ano não tem sol o tempo todo. E não tem como armazenar? Não tem como armazenar. Tem que ser grande fonte. Essa é a biomassa, que ela é feita através do esterco, né? A decomposição do esterco com a água, formando o gás, que gera energia. Agora, professor, dessas todas as energias, qual que é a energia mais, vamos dizer assim, pura, né? Para o meio ambiente, melhor para o meio ambiente? A gente fala que é a biomassa. É a melhor? Isso, que é a melhor. Por quê? Por exemplo, a solar, você não vai ter os 100% de aproveitamento dela. Certo. E a biomassa, já, você vai ter. Diariamente você tem? Diariamente você tem. Então, vamos falar um pouquinho dela aqui, como é que funciona aqui? Então, aqui a gente tem um reservatório, né? Com o esterco, né? Pode ser de gado, de vaca, de galinha. E aí, entra a decomposição com a água, formando, quando esse material se decompõe, ele transforma o gás em adubo. E o gás, ele faz com que gera a energia. Agora, os alunos, o aproveitamento dos alunos, foram importantes para os alunos aí? Sim, eu confesso que eu fiquei bem surpreendida, porque eles foram bem criativos, fizeram o trabalho, começaram através de pesquisa na internet, né? Eles foram para o laboratório de informática, pesquisaram. Aí, a dupla, porque foi feito em dupla, a dupla sentou, né? E discutiram ideias, 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 colocaram no papel as ideias, e aí, através do papel, construíram a maquete. Música 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 Música